Tô curioso pra descer lá embaixo, quero saber o que é esses papéis aqui rapaziada, tem alguma presença aqui nesse local? Ó agora foi só nós descer e começou a vir barulho lá de cima Ué, ué caralho que susto viado, tá loucão tio? Nossa mano, faz isso não louco, ia dar um tiro no C véi Que que é isso mano, meu Deus, ó para de zoar véi, para de zoar Samir, eu vi Editor põe um replay aí, pelo amor de Deus, aí cês viram os olhos dele, cês viram os olhos dele mano, para de Samir Para Samir, ô Samir, para de graça mano, que que é isso que cê tá fazendo cara? Ô para de zoar, o bagulho é sério tio, para ó Eu acho que não, eu acho que é melhor a gente ir embora, que Deus Samir Tá estranho, Samir, tá de bom né? Para, ai, tá louco viado Para viado, o que cê tá fazendo mano, para, para viado, para, tá machucando caramba Tá louco tio, vamos mandar daqui Samir Mano, para que fazer isso cara, ele me empurrou na pia aqui louco Tá bem? Que que é isso cara? Rapaziada, não sei se é bom ficar aqui mais tempo não De verdade mesmo rapaziada, tá começando a ficar estranho ó O Samir tá andando para lá e para cá, eu não sei o que que ele tá fazendo Olha lá Ô Samir Mano, para de zoar velho Rapaziada, eu acho que o melhor a se fazer é cair fora daqui Porque tá começando a sair fora do controle essas gravação aqui A gente veio aqui para vir a casa só e agora ele tá Eu vou ter que ficar andando atrás dele aqui, não sei o que que ele quer mostrar O que que ele tá, tá no corpo, olha lá Ô Samir Mano, vou nem falar nada Tá louco? Ei Que isso véi, que isso? Tá de boa aí Samir? Pia Tá suave? Ô mano, vamos vazar embora daqui, louco Ô Samir Vamos sair fora daqui, viado Ei Acorda aí mano Mano, tô ouvindo barulho aqui Samir Ô Ô Samir Para de graça Para de graça Para de graça, ideia Ô vou ficar longe do C Ou nós vamos embora ou não sei o que você tá querendo fazer não O que você tá fazendo aí? Tá em fora daqui, mano Nossa Nossa parça Como assim? Uxi Que porra, tô deitado aqui tio? Como é que é isso aqui? Abre aí Para de graça Não é ou não Não é ou não? Abre aí viado Eu tenho que arrombar essa bosta aqui É só abre por aí tio Ô Ô Para que você apareça O que você tá fazendo tio? Abre aí mano Eu não tô fazendo nada tio O que eu tô fazendo aqui? Eu tava deitado nessa porra aqui O que que é isso? Abre aí mano Ô Vian Tira eu daqui caramba Eu não sei Não é isso Só abre aí por fora Eu quero vazar embora desse lugar Que louco Não é eu que você tá fazendo isso mano Empurra essa bosta aí Não é eu não O que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo aqui Deitado isso aqui Eu acordei aqui Já não é pra gravar o vídeo Do nada do toalite Vamos vazar embora daqui mano É melhor Onde você largou minha lanterna? Nossa que gosto muito Parece que aqui era tipo um laboratório Sei lá alguma coisa Eu quero entender Não é um negócio de laboratório Eu quero entender o que que eu tava fazendo aqui Então mas você desceu aqui do nada Você começou a ficar louco aqui Que eu Você deitou e dormiu aqui ó No sofá Você tá retardado? Eu tô não Tá tudo filmado aqui Você ainda soltou o celular E largou no chão ainda Vamos vazar embora daqui velho É melhor Por onde que eu ia sair aqui agora? Sei lá Um cavinho aqui tio Como é que eu fui parar aqui? Abre essa porta aí Não dá pra mim não Tá fechada Eu quero entender o que que eu tô fazendo aqui Mano Que negócio louco é esse? Ó Aqui é a saída Mas tem que sair por aqui Como é que vai sair por aqui ó Devil Lodge? Nós vai ter que ir por cima então É melhor Eu tô suportando o cheiro Que tá aqui horrível aqui dentro Parece que tem alguma coisa morta aqui dentro O que? Eu fiquei O que que aconteceu com ele? Eu fiquei Olha você desceu aqui embaixo E caiu aí no sofá Vou saber o que aconteceu com você Eu tive um Na hora que acordei Eu tive tipo uma visão Tá ligado? Olha você me jogou lá no negócio lá mano Você teve visão do que? Uma visão de uma mulher tio Aonde? Aqui É sério? Eu tive uma visão na minha mente Na hora que eu acordei Bem rápido Por isso que eu acordei assustado Foi uma mulher que tava tipo Me chamando Agora não Opa Ô viado Coisa lá fora eu acho tio Hã? Coisa lá fora Tô falando Tá louco? Ô para Vamos vazar logo Tá ficando sinistro E essa mulher tio Falou que precisava da minha ajuda Quem? Uma mulher Viu um reflexo Para vá Para de zoar Para Vamos vazar Vamos vazar embora Não não Eu quero Eu quero entender Vê se eu acho essa mulher Eu quero Quero tentar Ah meu Deus do céu Rapaziada Vamos vasculhar mais a casa Hã? Vasculhar mais a casa Não tem mais nada Se vasculhar A única coisa que tem aqui É o cofre cara É Começa 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 Põe o reflexo Cabeça Está pegando uma alternativa aqui Vem cá Vem cá Olha Olha ali Olha ali Olha Está entrando aqui Vou continuar gravando Vai tirar de nós Ela está gravando Nossa Não está sinistro aqui dentro Opa Vamos 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 Estamos saindo Estamos saindo Mas só estamos gravando um vídeo Oi Sai daí Vai logo Ó Mata a mão Os dois Oi Nós só estamos nós dois gravando Sai daí Sai daí Pode sair por aqui? Foi lá por trás Tinha dois caras aqui De carro aqui Acabou de chegar Sai aqui O que vocês estão esperando? Oi Airsoft está nos bolsos Isso está Eu vou Coloca a mão na cabeça Eu vou Coloca a mão na cabeça Me costa Me costa Desliga Tudo Desliga Está desligado Pode desligar As duas Airsoft Não, não, tudo certinho É CO2 Aí minha carteira e o documento Das duas armas Tudo legalizado, tudo certinho Acho que já dá pra ir embora Fechou? Obrigado, desculpa aí, viu? Boa noite Pra voltar a gente não vai voltar por aqui Ah tá, obrigado, viu? Tá A lanterna tá aí pra você? Ah tá Porque não é muito legal Tchau.